Boiadeira Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pião não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O ataque dela acha que a cara não é Abadão vermelho com os pinhos chorar As boiadeiras não dá pra encarar O ataque dela acha que a cara não dá Abadão vermelho com os pinhos chorar Paranapapá Quero ver descer, quero ver descer Paranapapá 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 Bal Platform Elodie Nós são embaçada, na galopada Se fica maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós são embaçada, na galopada Se fica maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Se preparar Papararara, 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 pararara, pararara Pararara